Eu costumava ir comprar gado com um rancheiro com quem trabalhava, e reparava no velho sujeito Sempre olhando direto na cara de uma novilha, e antes de fazer uma oferta Então ele virava a cabeça dela, e olhava de um lado e de outro Eu o acompanhava, o observava, e ele a olhava de alto abaixo Se ela tinha boa aparência, ou porte Então você virava e a olhava na cara E algumas vezes sacudia a cabeça e ia embora Eu disse, Jeff, quero lhe perguntar uma coisa Ele disse, diga, Bill E eu disse, porque você sempre olha aquela vaca na cara? Eu disse, ela parece bem Eu disse, ela parece bem Uma boa vaca pesada Disse, quero lhe dizer, rapaz, você tem muito o que aprender Eu, eu me dei conta disso, depois que ele me contou Disse, não me importa qual seja a sua constituição Ela pode ser totalmente carne até o casco Porém, se tiver aquele olhar fixo, selvagem na cara Nunca a compre Disse, por que, Jeff? Bem, disse, para começar Disse, ela nunca ficará quieta E disse, além disso, ela nunca será uma mãe para seu bezerro E disse, eles a põem num cercado agora Por isso ela está gorda Se soltá-la com aquele olhar fixo e selvagem Ela se matará de tanto correr Eu disse, você sabe Eu, de certo modo, aprendi uma coisa Creio que isso se aplica a mulheres também Certo, certo Aquele olhar fixo e selvagem de riqueta É melhor ficar longe dela, rapaz Toda aquela coisa azul ali acima dos seus olhos Eu não, eu não ia querer isso Eu não acho que seja conveniente a um cristão Não importa o quanto a televisão e o jornal digam que é atraente É o quadro de aparência mais horrível e medonha que já vi na vida Quando vi isso pela primeira vez Aqui no restaurante Clifton's Certa manhã Num café da manhã Eu vi algumas dessas jovens chegarem O irmão Arganbride tinha acabado de entrar E eu E ele havia descido para o andar de baixo Eu olhei E aquela moça entrou Eu pensei, bem, eu Eu, eu, eu Eu não sei Nunca tinha visto antes Era algum tipo Oh, parecia que ela estava gangrenada Você sabe, simplesmente uma aparência um tanto esquisita Não estou dizendo isso para ser engraçado Estou, eu estou dizendo isso Você sabe, eu tenho visto lepra Eu sou missionário Tenho visto todos os tipos de coisas esquisitas Você sabe, de, como doenças E eu ia chegar até a jovem e dizer-lhe Eu, eu, eu sou ministro Eu, eu oro pelos enfermos Gostaria, gostaria que eu orasse por você E eu nunca tinha visto nada assim E então aqui entraram mais duas ou três Eu então recuei e esperei E o irmão Argenbright veio De modo que eu disse Irmão Argenbright Ele talvez esteja aqui Eu disse O que há com aquela mulher? Você está vendo? E ele disse Aquilo, aquilo é pintura Eu disse Bem, que coisa, que coisa Está vendo? Eu achei que deviam interná-la Num hospital de isolamento Ou em algum lugar Você sabe Para evitar que contagiasse As demais mulheres Mas, sabe É preciso planejar Olhar Olhar Orar Quando se está escolhendo Porque por isto Nós vemos a palavra da promessa Ela, a noiva que um homem escolha Irá refletir o seu caráter Reflete o que está nele Agora, você poderia imaginar um homem Cheio do Espírito Santo Tomar algo assim para ser esposa? Eu simplesmente não entendo Eu simplesmente não entendo isto, irmão Talvez eu seja apenas um velho excêntrico Mas, você sabe Eu simplesmente não consigo entender isto Veja Note Note Porque Irá refletir o que está nele Ela vai ajudá-lo a construir Seu futuro lar E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto